Sério, eu não consigo, velho, eu não consigo, velho, por favor, deixa eu ver outra hora esse clipe, velho, não dá não, cara. Nova Z, vamos virar Nova Z, vamos virar Nova Z, valeu, 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 melhor nem ver, né, peço perdão aí. O Gal falou que tinha uns caras que estavam ali perto, que começaram a reclamar com o SL, que tinha que voltar o round, os caras da SL como assim, cara, teve um round, a gente passou. Acabei perdendo aí. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.